É com muita alegria que nós chegamos a este Palavra de Vida e Esperança, este programa que vem para entrar no seu dia a dia com essa pergunta que hoje realmente, essa pergunta veio na live que nós fizemos, o primeiro programa do ano foi uma live e a pergunta é, o que o luto pode afetar na infância? Como lidar com isso sem precisar medicar as crianças? E o senhor me inspirou de hoje trazer para a gente conversar um pouquinho, Kátia Regina, que é psicóloga também e aqui da comunidade e também tem se especializado neste mundo que é a cabecinha ali da criança, como que a criança absorve esses impactos, esses traumas. Então Kátia, que bom que nós estamos aqui, eu queria que você já falasse um pouquinho para a gente essa pergunta, a criança ela pode sofrer traumas? Sim, é importante a gente entender, primeiro que é um trauma, quando você amplia a compreensão, você pensa que o trauma, você pensa que uma pessoa que teve um traumatismo, é algo externo que atingiu a pessoa e de certa forma gerou algo que mudou o funcionamento da pessoa. Então no âmbito psicológico é a mesma coisa, é algo externo que acontece quando toca dentro dessa experiência da pessoa, ela gera um trauma que vai mudar a vida dela de alguma forma. E é uma pergunta que a gente pode dizer, porque realmente a criança é na infância que a gente adquire os traumas que nós temos. Acho que é o maior, é o momento mais forte assim, né? E que às vezes a gente não dá tanta importância, mas a criança ela está vivendo e ela está absorvendo, ela está fazendo sérias conclusões para toda a vida dela. Uma pergunta que muitas vezes me fazem quando acontece a questão do luto, porque eu lido com a criança no momento do luto, muita gente me pergunta, eu devo levar a criança, por exemplo, num velório? Eu não devo levar? Eu devo dizer que faleceu? Como dizer, né? Então essa primeira pergunta que é tão importante, devo ou não devo levar a criança para viver esse momento do velório? É muito importante que a criança possa participar de tudo. A gente tem que lembrar que ela está num momento de desenvolvimento, ela vai aprender a sentir, a falar, como lidar com as emoções é nesse período. Então é importante que ela possa fazer todo esse processo. Os pais não podem esconder o sentimento, é necessário dizer. É porque às vezes não quero chorar na frente da criança, eu não quero que a criança saiba que eu estou sofrendo, mas eu não tenho como negar isso. A perda causa uma dor e nós vamos chorar, né? Então a criança ela vai ter que ter contato com essa situação. É claro que eu digo assim, tem situações que são muito agressivas, muita gente gritando, descontrolada, acho que isso não. Esse momento é exagerado para a criança, né? Quando está uma coisa muito, né? Todo mundo muito. Aí é demais. Mas é importante que a criança faça esse processo. A criança, ela precisa ter contato com aquilo, principalmente porque ela também tinha uma relação, né? Ela tinha uma relação com aquela pessoa que se foi. E às vezes a pessoa diz, ah, mas ela vai ter contato com o defunto. Não, não é o defunto. É a pessoa que ela se relacionava, que ela amava, é a pessoa que está ali. Então é importante, né, Cátia, deixar a criança viver, fazer esse momento de se despedir, de dizer o que quer dizer, né? Deixar a criança chorar também. É importante isso, né? Ela participar, inclusive, do velório em si, né? O poder ir, o poder olhar. É lógico que ela pode dizer que não, também não dá para forçar a criança nesse momento. É importante, é importante não forçar. Não forçar. Mas a criança geralmente vai dizer não, porque ela não tem o entendimento. Quem entende é o adulto. Então, ela ir fazer parte, poder levar uma flor, colocar uma flor. Se foi uma pessoa que ela teve intimidade, teve próximo, se ela quiser tocar, também é importante. Porque nós não somos treinados a encarar, a naturalmente entender a morte, né? Muito pelo contrário, a morte gira em torno de uma dor muito grande. As pessoas não tocam e a criança vai aprendendo assim. Só que se desde criança ela passa por esse processo, ela consegue ir, ela consegue viver isso. Ela elabora de uma forma e torna o adulto mais saudável em relação às perdas. Se ela consegue elaborar isso, é importante. São muitas pessoas, né Cátia, que a gente acompanha, que não viveram o luto na infância e que hoje trazem problemas graves. Então, tem adultos que não viveram o luto na infância e apresentam graves problemas hoje. Então, quantos momentos a gente precisa fazer isso? Às vezes a pessoa fica paralisada, não lida com sentimentos, entra em desespero, são pessoas tristes, são pessoas que já viveram meio embaçadas. A vida inteira fica com aquela tristeza, fica com aquele mal estar, aquele sentimento, né? Então, a criança, ela precisa passar. E às vezes a gente que é adulto, eu não quero falar. Mas é importante deixar a criança falar, não é? É importante, a criança precisa de falar e é importante que ela fale da pessoa. Quanto mais fale, mais ela vai construindo. Porque, por mais que ela... É a finitude, ela não vai ver a pessoa mais. Mas, no entanto, ela parte da personalidade dessa criança, passou por essa pessoa. Então, ela tem daquela pessoa. Ela precisa de falar, ela precisa de colocar esses sentimentos, aprender a colocar esses sentimentos, né? E é interessante, Raquel, porque muitas pessoas pensam, ah, mas não é tão criança, não entendeu. Pequeno... Eu mesma pensava assim antes, eu falava, ah, de repente se eu tivesse perdido meus pais quando eu era pequenininha, eu não sentiria a dor de perder depois de grande. Mas, a criança, ela absorve tudo, ela sente tudo. E aí, às vezes o adulto está passando por situações, não sabe nem de onde vem e está ligado a alguma perda que teve na infância. E não elaborou, e não vivenciou, e não tocou, e não fez essa passagem que precisava de ser feita, né? Eu digo sempre, deixe a criança viver o momento dela. E se ela perdeu na infância, ela precisa passar por aquela perda na infância. A gente nunca pode querer tirar o sofrimento da pessoa. Isso é a pior coisa que tem. A gente querer arrancar, né? Poupar a pessoa de lidar com o sofrimento. Eu não posso tentar poupar a pessoa. Então, a gente deixa aqui algumas dicas. Para que você evite que essa criança venha a ter problemas graves, venha a ter que ser medicada, ou se torne um adulto com graves problemas, primeiramente não tente diminuir o sofrimento dele, poupando ele daquela dor. É importante falar sobre o assunto. Se está vivendo o momento do luto, deixa a criança ir no velório. Deixa escrever uma carta, deixa cantar, falar, fazer o que quiser, fazer um desenho. Se despedir, chegar próximo. Claro, se não está uma imagem muito ruim, muito feia de se ver. É importante também a gente pontuar isso. Mas é importante que a criança faça esse momento de elaborar. Que ela vá ali no cemitério, deixa ela entender aquilo. Existem várias dinâmicas que podem ser feitas. A gente faz esse acompanhamento aqui na comunidade. É importante que às vezes o pai não consegue falar sobre o assunto, mas nós estamos aqui, né, Cátia? É importante, a Cátia atende a criança. É importante ajudar a criança a falar sobre aquela dor, sobre aquela perda. Nós temos os retiros de cura infantil. Tivemos um caso ter sério, por exemplo, da perda da irmã. Uma criança que perdeu a irmãzinha de 12 anos. E como foi importante para ele vir fazer o curadinhos para amar, né? Porque ele conseguiu elaborar essa perda da irmã, entender isso. Então são coisas muito necessárias a gente falar, a gente tocar nesse assunto e deixar a criança falar. E fazer essas dinâmicas de passagem. Às vezes você já perdeu, né, e hoje você está com seu filho aí falando sobre essa perda e não sabe, use uma foto. Traz uma foto, né? Muito bom a criança falar o que ela está sentindo. O que você gostaria de dizer agora. Deixa a criança viver esse movimento que é muito, mas é muito saudável e muito importante. Quanto mais ela externar, mais saudável ela vai ficar. Não é isso, Cátia? Com certeza. E até porque é importante a gente lembrar também que a criança quando vive o luto, os pais ou as pessoas próximas também estão vivendo o luto. Isso. Então fica realmente difícil às vezes para quem está cuidando e ainda tem que olhar para a criança. Porque a criança, Raquel, muitas vezes ela não verbaliza, né? Não sabe verbalizar. Então é atitudes, ela muda o comportamento. E aí os pais já vivendo naquele luto, com aquele comportamento mudado, não sabe lidar. Às vezes ela fica mais irritada, mais agressiva. Precisa tratar. Precisa tratar. Ou regride, né? Já passou por fases, volta a fases anteriores. E a família lidar com isso realmente é difícil. Mas é importante às vezes precisar de ajuda, procurar uma ajuda para poder sustentar esse... Sustentar não, fazer esse processo de passagem e elaboração. Então, meu amado, minha amada, espero que a gente tenha conseguido responder um pouquinho dessa pergunta. Que é um mundo. É um mundo. Falar sobre criança é um mundo. A gente teria aqui milhares de testemunhos para dar, porque são muitos casos e são importantes. A criança pode ver um processo terapêutico na infância, ela pode ver um processo de cura interior e deve. Na infância, eu digo até mais. Traga a sua criança para fazer um processo de cura interior independente daquilo que você acha que ela pensou, viveu, sentiu. Ou de sintoma ou não. É importante. É importante. Que este Palavra de Vida e Esperança tenha entrado na tua vida e na tua realidade. Deus te abençoe e até o próximo Palavra de Vida e Esperança. Legenda Adriana Zanotto